Eu não diria que essa é a questão online, isto tem muito trabalho de trás e o que lhe dá a contribuir com alguém mais conhecido, mas é muito legal, é uma questão, existe que existem essas esferas, tipo, o radio, que diz que a televisão vai tentar rápido, o digital vai, mas não está no preço, mas não acontece, não acontece.